A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizaram hoje uma operação para combater a quadrilha do Novo Cangaço em São Paulo. Os criminosos faziam mega assaltos no interior com um arsenal de armas. E segundo a investigação, a quadrilha treinava caques para ataques a bancos. Essa é a segunda fase da Operação Baal, que foi deflagrada contra integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo a bancos e em mega assaltos. O crime ficou conhecido como Novo Cangaço. Os agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão aqui na capital paulista e em Buri, no interior. Além disso, os investigadores descobriram que os principais fornecedores das armas, munições e explosivos utilizados pela organização criminosa são caques, colecionadores e atiradores desportivos e caçadores. Há indícios ainda de que o grupo estava planejando um assalto a banco este ano. A quadrilha passou a ser investigada após uma tentativa de ataque em Mato Grosso em abril de 2023. Na época, 18 criminosos foram mortos em confronto com a polícia e outros oito presos. A mesma organização teria participado de ataques chamados pela denúncia de domínio da cidade em Santa Catarina, São Paulo e no Paraná. Na primeira fase da operação, em maio deste ano, o Ministério Público denunciou 18 pessoas que se tornaram rés. Caso condenadas, deverão arcar cada uma com 5 milhões de reais a título de indenização por danos morais à coletividade. E atendendo a um pedido da promotoria, a justiça decretou a prisão preventiva de mais três investigados. Entre eles, um integrante do PCC, que permaneceu foragido de 2005 até 2024, quando acabou preso em outra investigação.